Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS-2, quero agradecer quem tem nos acompanhado quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo, se gostou dá um joinha, compartilha bom, hoje a gente vai mostrar dentro do software IS-2 Store a emissão de nota fiscal eletrônica para produtos de lubrificantes e combustíveis no nosso exemplo aqui a gente vai fazer de gás de cozinha, o gás natural liquefeito vamos lá então, bom, primeira coisa é cadastrar o produto gás natural de cozinha então vem aqui, eu já tenho ele cadastrado, eu só vou mostrar aqui a descrição, unidade de medida, valores, tudo normal o que vai mudar em relação aos demais produtos é aqui a natureza, desculpa, a CFOP, ela tem que ser uma CFOP de combustíveis e lubrificantes que é desde a 5651, no caso as de venda, até a 5667 no caso aqui do gás de cozinha é o 5656 quando eu coloco uma CFOP dessas, o sistema habilita aqui esse quadro de combustíveis e lubrificantes daí eu tenho que colocar o código ANP, agência nacional do petróleo, CODIF e alíquota CID além disso eu preciso colocar o código CEST, sem esse código também não consigo emitir nota de gás de cozinha ok, eu tenho que ter uma transportadora cadastrada no caso pode ser o próprio emissor da nota, ele que faz o transporte do gás, por ser um produto inflamável bom, depois disso é só emitir a nota, vamos ver aqui então eu tenho aqui esse pedido ele está o cliente aqui, o cliente é NFA emitido em ambiente de homologação porque eu estou no ambiente de homologação e obrigatoriamente eu tenho que usar esse cliente aqui para conseguir emitir essa nota nesse ambiente então o produto está aqui, o gás natural, liquefeito 1 e eu vou gerar a NFE, ele pergunta se eu quero, eu dou um sim ele gerou a nota e agora ele vai abrir a tela da nota fiscal eletrônica para a gente fazer a transmissão para ser fácil bom, então aqui eu só vou mudar o 5656 também essa aqui ele puxa de configurações, então não pode definir lá, é que lá está o 502 mas no produto ele já puxou certo, aqui é o 5656 ok, então eu vou gerar o XML vou enviar a nota no ambiente de produção não é tão demorado assim, é como o ambiente de homologação a Cefaz não tem uma estrutura tão boa, porque é um ambiente só para testes então acaba às vezes sendo um pouco mais demorado vamos aguardar mais um pouco aqui o software IS2 Store é específico para o varejo e com a obrigatoriedade agora da emissão da nota fiscal eletrônica para diversos segmentos de mercado a gente colocou essa opção também para quem é revendedor de gás de cozinha ter a opção de emitir a nota por dentro do sistema já tinha a emissão de nota, só não tinha essa parte de combustíveis e lubrificantes está demorando um pouquinho além do normal, mas vamos aguardar aqui eu vou dar uma pausa no vídeo e daí assim que voltar eu retomo bom, voltou aqui o sistema já enviou a nota e agora a gente vai buscar o resultado ela foi autorizada não vou enviar por e-mail só vou deixar ele gerar aqui o PDF da Danf então aqui eu tenho nota sem valor fiscal e aqui eu tenho o gás natural liquefeito aqui um código ANP, CODIF aí sai mais algumas informações aí CFLP aqui tudo direitinho então com esse recurso empresas aí de distribuidor de gás de cozinha podem emitir a nota fiscal eletrônica através do software IS2 Store a gente já tem esse recurso no Automotive só que o Automotive a gente colocou é o mesmo recurso o pessoal que compra óleo e vende óleo óleo para veículos só que lá para esse tipo de empresa ficava um software com muito recurso desnecessário então a gente resolveu colocar dentro do IS2 Store que ele é mais específico para o varejo mesmo certo gente? obrigado era isso até a próxima